A CIDADE NO BRASIL 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 Pra que? Pra que? Pra que? Eu fui abrir o ano dela no rogão Eu fui abrir o ano dela no rogão Pra que? Não é? Não é? Hoje, hoje, hoje Hoje eu entendi lá Quem quer largar no bar Não te acertar Não te acertar Não te acertar Esperando o pé esprezado Quem quer largar no bar Não te acertar Não te acertar A noite quer ver Esperando o pé esprezado Só tá mais subindo assim, ó Agora eu quero ver o grito de quem tá feliz, aí 3. 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10. 3. 3. 3. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. O que é isso? O que é isso? A gente é sempre assim que eu te amo É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, eu tô querendo me alocar Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Vem cair torcendo no carro que tão boendo Vem cair torcendo no carro que tão sofrer A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca fazendo o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser chupu, 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 mel Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Vai ser chupu, 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 mel Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Lentinho, 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 me acelera Lentinho, lentinho, eu vou fazer tremer as velas Vai ser chupu, 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 mel Chupu, chupu, mel Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Vai ser chupu, 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 mel Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Vai ser chupu, 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 mel Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Lentinho, 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 me acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as velas Vai ser chupu, 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 mel Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Vem jogando a rava, vou fazer tremer as velas Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem a mão, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Música Esse é o melhor caravão do Brasil Agora vamos sair do céu 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Hoje já é outro dia Ontem não deu Pra poder finalizar o vídeo Tô cansada ainda, amor? Tô dormindo muito? Tô cansada, amor Dormindo ainda não Tô acordada aqui, ó Com o olho aberto aqui Acordada aqui Tchau, pessoal Tchau